Salve Maria! No Santo do Dia, hoje conheceremos sobre a vida de São Simeão, celebrado no dia 18 de fevereiro. São Simeão foi bispo de Jerusalém, filho de Cléofas, São Simeão era primo de Jesus. Ele foi um dos primeiros apóstolos, tendo inclusive recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois do assassinato de São Tiago o Menor pelos judeus, os apóstolos e discípulos se reuniram para escolher o seu sucessor na sede de Jerusalém. O escolhido foi Simeão. No ano 66 começou na Palestina a guerra civil em consequência da oposição dos judeus aos romanos e parece que os cristãos de Jerusalém receberam do céu o aviso de que a cidade seria destruída e que deviam sair dela sem demora, refugiando-se com o santo na cidade de Pela. Depois da tomada e destruição de Jerusalém, os cristãos voltaram e se estabeleceram nas ruínas. Simeão voltou e recomeçou com os fiéis a reconstrução das casas. Houve muitas conversões, pois o acontecimento fez muita gente refletir sobre a mensagem de Cristo. Numerosos judeus converteram-se ao cristianismo devido aos milagres feitos pelos santos. Os imperadores Vespasiano e Domiciano mandaram matar todos os membros descendentes de Davi, mas Simeão conseguiu escapar. Contudo, durante a perseguição do imperador Trajano, Simeão foi denunciado às autoridades, torturado, crucificado e morto. Simeão recebeu ordem de prisão e intimação para prestar homenagem aos deuses. O santo negou-se corajosamente a trair aquele que era o seu único mestre e senhor, Jesus Cristo. No meio da cruel flagelação, Simeão louvou e bendice o nome de Deus e de Jesus Cristo. Do alto da cruz, ainda confessou o nome do divino mestre, rezou pelos inimigos e entregou o Espírito nas mãos de Deus. Morreu com cento e vinte anos, depois de ter governado, durante quarenta e três anos, a igreja. Sua simplicidade e fidelidade uniu os cristãos em torno do Evangelho de Jesus. São Simeão, rogai por nós. Oremos. Querido Pai, Deus Unitrino, pela intercessão do Bispo São Simeão, conservem em nós a fidelidade ao projeto de amor aos mais abandonados e sofredores, e que o testemunho deste apóstolo seja alimento de nossa fidelidade ao Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que pela intercessão de São Simeão, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.